Isso que eu também gosto na Gestalt, porque a gente não tem a noção de saudável e patológico. Por que eu estou falando isso? Todas as formas de contato, elas são funcionais e desfuncionais, dependendo da maneira como você as utiliza. Por exemplo, é igual a aula de psicopatologia, a gente tem todas. A gente não tem todos os sintomas? Não é? Vocês passaram isso? Na aula de psicopatologia, eu falo assim, nossa, eu tenho, nossa, eu tenho, nossa, eu tenho. Porque a gente quer se encaixar, né? A gente quer um negócio, né? Pra se encaixar. Eu não tô na bula, eu não tô na bula do remédio, eu não tô na bula daquilo lá que é prescrito como, né? Ou pelo menos descrito como um adoecimento. Bom, quando a gente pensa em formas de contato e por isso que a gente não tem a saúde e a doença, e eu coloco esse exemplo no suicídio Gestalt, gestalt, peguem uma, vamos imaginar que isso aqui é uma moeda, tá bom? Uma moeda de um real, vocês estão vendo uma moeda? Não, Karina, não tô vendo uma moeda, é óbvio que isso aí é um fone de ouvido. Não, gente, para, né? Me dá um crédito. Por quê? Porque, assim, é óbvio que isso aqui não é uma moeda. Sim, mas em Gestalt-terapia, principalmente em fenomenologia, a gente acredita que a verdade pertence àquele que tá trazendo a sua própria subjetividade. Eu tô falando até mais lento e mais baixinho, porque eu acho isso super importante pra gente entender as formas de contato. Eu tive o primeiro supervisor de Gestalt-terapia, que é o Rodolfo Argoelis, que falava pra gente assim, se alguém chegar pra você e falar que é Napoleão Bonaparte, você não vai falar, é óbvio que você não é. Não, você vai falar, graças a essa ideia fenomenológica, quando é que você vai invadir as próximas terras. Quer casos, por exemplo, de fibromialgia? A pessoa sente dor. Aí você vai falar pra pessoa, não, essa dor é emocional e não existe? É a pior coisa que você pode fazer. Não é? Quer a pessoa falar, eu tô em sofrimento? Ah, não, não pensa desse jeito, você tá mudando a percepção dessa pessoa. Bom, mas vamos lá. Isso aqui é uma moeda de um real, tá bom? Cara ou coroa de um real, ela perde o seu valor? Não! Não é? Continua tendo o mesmo valor, um real? É assim que eu gostaria que vocês pensassem em todas as dificuldades que nós temos. Saúde ou doença muda o valor da pessoa? No senso comum, sim. No senso comum, a gente fala, a pessoa é menos quando ela tá doente. E ela é mais quando ela tá saudável. Agora, quem que tá saudável, minha gente? Toda hora. Ninguém. Eu não conheço ninguém. E aí, quando a gente faz isso, ó, são facetas da mesma moeda. Quando a gente vê a culpa funcional, ela vai servir como processo reparatório, sim. Como uma masturbação mental que precisa parar de ser masturbação pra você falar, foi a única coisa que eu pude fazer naquele momento. E aí, quando a gente vê a culpa, eu vou fazer naquele momento.